Em Campo Grande, quando se fala em cinema das décadas de 30, 40 e 50, logo vem na cabeça dos que viveram esta época a imagem dos famosos Cine Santa Helena, Cine Alhambra e o Rio Alto. A foto dos cinemas está estampada em uma das paredes do Museu da Imagem e do Som. O local também traz a história da produção do cinema regional, com as fotos de Davi Cardoso, Hélio Godói, Cândido Alberto da Fonseca e Joel Pizzini. Grandes cineastas sul-matogrossenses. Um deles, Cândido Alberto, conta que a capital se destaca na história do cinema nacional. Nós temos na nossa história em Campo Grande a produção do primeiro filme sonorizado do Brasil, que é A Alma do Brasil. Entre os filmes produzidos pelo cineasta estão Ilustre Desconhecido, Sobre Artes Plásticas e Sacha Ciemel, O Caçador de Onças, que fala sobre a matança de onças em pleno Pantanal. Outro destaque do cinema regional é Davi Cardoso, que já fez 79 produções de cinema, além de atuar em novelas e teatros. O último lançamento do cineasta foi o filme Fronteira, que fala das relações entre Brasil e Paraguai e traz um panorama diferente do cotidiano da fronteira. Apesar de ter bons filmes, sejam curtas, médias, longas-metragem ou documentário, a produção regional tem pouca expressão no cenário nacional. Nós hoje tentamos, já com alguns cabelos brancos, depois de várias experiências, profissionalizar o cinema em Mato Grosso do Sul. Mas parece que isso, dentro da cultura geral, a categoria reivindica, luta, mas se perde nessa questão de tentar profissionalizar. E também, os nossos governantes não procuram articular políticas públicas para que esse cinema seja profissionalizado. Outro problema é que os filmes que são produzidos têm pouco público, ou seja, as pessoas não conhecem e não apreciam o cinema regional. Para o cineasta, grande parte do público ainda não tem a consciência de que, mais do que entretenimento, o cinema, principalmente o regional, é arte e provoca reflexões sobre os valores culturais e sociais. Ele influencia positivamente quando você, primeiro, discute a sua própria cultura. O cinema brasileiro discute a sua cultura, não é o cinema estrangeiro. Então, o Paulo Emílio Gomes, que é um dos nossos grandes críticos de cinema brasileiro, ele dizia que o pior filme nacional é melhor que o filme estrangeiro. Por quê? Porque ele está discutindo a nossa cultura. E uma oportunidade para apreciar o cinema regional é o lançamento do filme Dia de Visita, que acontece hoje em alusão ao Dia Nacional do Cinema. Paralelo ao lançamento do filme, a gente vai estar realizando também o lançamento do edital de apoio à produção de obras audiovisuais inéditas de curta-metragem, edição 2012, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Que é o edital justamente com o qual o Proença e o Reinaldo Barros realizaram esse filme Dia de Visita e que selecionará cinco obras audiovisuais, cinco projetos, para a produção de filmes com 25 mil cada.